Olá, boa noite, bom dia, dependendo de onde você estiver, mas meu nome é Gustavo Faleiros, eu sou editor da Rainforest Investigations Network, do Pulitzer Center, é uma grande alegria e honra abrir este painel na sexta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA.BR. O evento é realizado pela Escola de Dados da Open Knowledge Brasil e desenvolvido com o Google News Iniciativo. Essa sessão também conta com o apoio especial da RIVUS e da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao painel Cobertura da Crise Climática. Qual é o papel do jornalismo de dados na prevenção e mitigação do colapso climático eminente? Enquanto a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, reúne líderes globais, discutiremos a cobertura da emergência climática pelo jornalismo, apontando problemas e possíveis soluções nessa área. Temos convidados muito especiais, Laura Kurtzberg, Clayton Aldern e Francie Baniwa. Bem-vindos, amigos, e a mediação será feita por mim, Gustavo Faleiros. Todos muito bem-vindos a este painel. Bem, eu vou fazer uma apresentação dos nossos convidados, ler para vocês a biografia deles e o formato desse painel. Vai ser um debate, espero, bem dinâmico. Espero também que todos vocês possam enviar perguntas para a gente, porque certamente esse é um tema bastante novo e bastante desafiador. como entender essa intersecção do jornalismo e a crise climática, como o jornalismo de dados pode nos ajudar a enfrentar esse momento de emergência ambiental. Bem, deixa eu ler aqui para vocês a biografia dos nossos convidados. A Laura Kurtzberg é professora assistente na Flórida International University e líder de visualização de dados da Ambiental Media, onde trabalhou em projetos para mapear e visualizar a floresta amazônica. Obteve seu mestrado em Mídia Interativa pela Universidade de Miami e também é bacharel em Ciência da Informação pela Universidade do Arizona. O nosso convidado internacional é o Clayton Alder. É repórter de dados sênior da Grist, uma revista sem fins lucrativos que cobre mudanças climáticas, justiça ambiental e soluções climáticas. Ele é bolsista, foi bolsista do Reynolds Journalism Institute. Seus textos e visualizações de dados já apareceram na The Atlantic, The Economist, The Guardian, Vox e muitas outras publicações. Possui um mestrado em Neurociência e um mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford, onde estudou como bolsista em Rhodes. Alder também é pesquisador afiliado do Centro de Estudos de Demografia e Ecologia da Universidade de Washington. Seu interesse de pesquisa atual diz respeito ao impacto neurobiológico das rápidas mudanças ambientais. E, finalmente, temos também uma convidada muito especial, Franci Baniwa, indígena da terra indígena Alto Rio, da comunidade Guanaliana, do Rio Vissana, no município de São Gabriel do Cachoeira, estado do Amazonas. Ela é uma liderança indígena, pesquisadora reconhecida, antropóloga e mãe. É uma mestra e doutora em Antropologia Social no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito bem-vindos e vamos começar o nosso debate. Eu queria perguntar, fazer essa primeira rodada de perguntas para vocês sobre essa intersecção que eu mencionei. Como o trabalho de vocês, convido que cada um de vocês, a gente faz uma roda aí de breve introdução, fale do trabalho de vocês relacionando como esse trabalho de comunicação, de pesquisa, está tendo uma intersecção com a crise climática ou a emergência ambiental, como eu falei. E, óbvio, como a gente está aqui no CODA BR, sempre com essa perspectiva dos dados. Por que os dados fazem parte desse desafio, dessa intersecção? Vou convidar a Laura para começar. Bem-vinda, Laura. Obrigada, Gustavo. Então, eu acho que o assunto da mudança climática tem tudo a ver com o meu trabalho, tanto como professora, como o trabalho de jornalismo de dados que eu faço. Porque tudo que eu comunico, normalmente, as matérias nas quais eu trabalho são sobre dados ambientais. E eu, principalmente, tenho interesse na região amazônica. Então, a mudança climática é um fator, é um impacto em cada uma das matérias nas quais eu trabalho. E até nos trabalhos dos meus alunos, quando eu estou ensinando para eles como trabalhar com os dados, a mudança climática muitas vezes entra na equação do que eles precisam olhar para entender o contexto dos dados científicos e comunicar esse contexto para o público. Acho que é isso. Obrigado, Laura. Clayton, conte para a gente um pouquinho como é o seu trabalho na Grist, a sua cobertura de questões climáticas e como os dados entram nessa equação. Muito obrigado por me convidarem. Bom, a mudança climática é essa coisa enorme e amórfica que cruza fronteiras e gerações e não respeita o fluxo do tempo da mesma forma como a gente pensa na passagem dos nossos dias. e se torna bem incerto, só que a gente sabe que isso existe e está lá. Então, é meio escorregadio, é difícil a gente abraçar essa questão, porque os dados, eu acho que o jornalismo de dados, especialmente essa coisa que nos permite ter um pé firme nesse ambiente escorregadio. Eu trabalho numa revista chamada Grist, que cobre injustiça ambiental e soluções climáticas, e parte do meu trabalho lá como repórter de dados e perito em visualização de dados é tentar lidar com essas complexidades amórficas, porque parecem tão longe no futuro para o presente, trazê-las para o presente. É isso que eu acho que os dados e a visualização de dados pode fazer, trazer para o chão firme essa conversa, para que a gente veja os impactos nos seres humanos, na saúde, a injustiça. Eu acho que há essa oportunidade de fazer isso, que é tão abstrato, um pouco mais real para as pessoas. Eu acho que é assim que isso aparece no meu trabalho. As escalas espaciais, as escalas temporais dessa questão, são altamente desafiadoras, não são ao mesmo tempo locais nem globais, sempre estão se interagindo, esses dois níveis. Franci, conta um pouquinho para a gente do seu trabalho como pesquisadora no Museu Nacional. Acho que você também traz uma perspectiva muito interessante como pesquisadora olhando para o jornalismo, e também acho que a sua experiência como pesquisadora indígena também traz muitas questões. Como comunicar a mudança climática? Como beneficiar as pessoas? Acho que isso é uma das questões que eu deixo aqui para você, mas, por favor, introduza o seu trabalho. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Estou até nervosa, porque acho que estou no meio de pessoas muito importantes quando a gente fala sobre mudanças climáticas. É essencial ter esses dois pontos de vista. Científico, de pessoas que estão nessa causa diretamente, e o nosso olhar como indígenas, nosso ponto de vista. Antropologia tem me dado a abertura para pensar, não só a questão cultural, mas também essa abrangência sobre mudanças climáticas, sobre a crise que a gente está passando atualmente. A gente tem sentido, na pele, dentro das comunidades indígenas, essa mudança climática. Então, eu acho que uma resposta que a gente está dando a essas mudanças é justamente recorrer ao conhecimento indígena nosso, como Baniwa, como outros povos diferentes, que é a questão de que forma enfrentar. A gente não tem dados, a gente não tem pessoas cientistas para estarem atuando dentro das comunidades indígenas. Então, a gente recorre a outro meio, que é a formação de agentes ambientais, que no Rio Negro tem o AIMAS, que são agentes ambientais que fazem o levantamento de dados, seja de mudanças climáticas, seja de animais, de aves, de peixes, justamente para tentar monitorar e fazer um estudo de caso sobre espécies, de espécies diferentes, seja de fauna, de flora, da biodiversidade como um todo. Então, acho que a antropologia tem dado essa abertura de a gente poder dar uma pequena assessoria sobre essas mudanças climáticas, sobre crise que a gente está passando no momento. Obrigado, Franci. Eu vou fazer uma outra pergunta, que acho que é inspirada um pouco pelo que a Franci falou e também pelo que o Cleiton falou sobre esse desafio de tornar menos abstrato. Foi uma coisa que eu ouvi o Cleiton falando, uma forma de levar essa informação a quem está sendo impactado diretamente, como disse a Franci. Como somos aqui, de alguma forma, comunicadores, tanto os jornalistas como os antropólogos falam, comunicam, eu queria saber um pouco o que vocês pensam sobre representação da mudança climática. Ela vem através de uma história, ela vem através de uma visualização de dados. Como vocês têm visto representações efetivas desse problema? É através de um mapa? Temos outras representações, Franci, por exemplo, artísticas? Acho que essa é a minha pergunta. A gente pode seguir um pouco esse formato passando por cada um de vocês. Começo com a Laura, que trabalha muito com visualização de dados. Eu sempre sou fã de visualização de dados para esse tema, porque eu acho que é muito efetivo. As pessoas podem olhar para os dados, sentir a representação quase artística do sentimento que os dados contêm, da realidade que os dados contêm, e tirar uma conclusão pessoal dessa visualização. Não é só a comunicação, tipo, é uma abertura para a pessoa tentar interpretar para si mesma. E desse jeito, acho que muitas pessoas que poderiam não acreditar nos dados, chegam a acreditar no que estão olhando, no que eles mesmos podem analisar, olhando para um mapa, uma visualização, ou uma representação gráfica. Leiton, como é o trabalho de vocês na Grist? Tem muita visualização de dados? Como é? Como é? Sim, nós usamos uma variedade de formatos, e eu acho que parte do objetivo ali é alcançar uma variedade de públicos, de audiências. Eu acho que muitas pessoas gostam da visualização de dados, e têm a ter essa visualização, essa representação visual, essa experiência visual. E tem pessoas que adoram passar tempo com textos de milhares de palavras. Então, a gente, mesmo numa rodada de redes sociais, talvez haja um outro público que precisam de todas as palavras e também querem representar tudo num quadradinho de 400 por 400 pixels. Então, talvez algumas plateias prefiram isso também. Então, eu acho que a questão para nós, a pergunta que a gente acaba formulando, é como que a gente se assegura de que você está fazendo essa combinação, esse matchmaking? Como que você se assegura de que está encontrando as pessoas aonde elas estão, criando o tipo de contexto que repercuta bem com elas, com que elas se identifiquem e tenham em suas mãos? Eu acho que não temos todas as respostas, mas eu acho que a gente já está trabalhando ativamente nisso. Ótimo, obrigado. Francisca, você está falando da hora da área dos povos indígenas. Conta para a gente um pouquinho como você vê a linguagem que representa esse problema da mudança climática atualmente. Eu acho que são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você visualizar essas construções de imagens. Ao mesmo tempo, é assustador, porque eu acho que é uma técnica muito útil, porque aí você consegue fazer uma comparação de muitos anos anteriores e do momento atual. Você consegue ver, através do mapa, como que as coisas vão ficando miudinhas. A questão do desmatamento, onde tem a parte, ainda tem a floresta. Então, a comparação é essencial para a gente fazer o monitoramento do desmatamento. Acho que é uma ferramenta muito importante. Isso no mundo ocidental. Voltando para as comunidades indígenas, lá é o outro contexto, porque a gente não tem acesso à internet, a gente não tem acesso ao computador. Então, o que a gente se depara nessas imagens é através do Jornal Nacional e através do olhar mesmo. Você consegue ver a sua paisagem, a sua natureza com os olhos, mas você sente o impacto. Acho que isso é uma diferença. Você sente que há essas mudanças e você consegue visualizar através do mapa, que é uma ferramenta muito grande. No caso, ela te proporciona o outro olhar. No Rio Negro, no caso, é um território muito grande, é muito complexo, mas no mapa ela é bem pequenininha. Tem uma coisa você olhar no mapa e, na verdade, ela é uma extensão que você não faz ideia. como o mapa tem esse outro olhar. Às vezes você vê, nossa, é tão pequenininha uma terra indígena através do mapa. Mas, ao mesmo tempo, ela te dá essa visão do seu território ou território de vários povos diferentes. Acho que é uma coisa de dados que é muito importante, que é uma ferramenta essencial justamente para garantir a desses direitos nossos. Então, acho que estão de parabéns professores, pesquisadores, atuantes nessas coletas de dados. E precisamos também incluir jovens indígenas nessas pesquisas científicas. Abrir uma porta para ter indígenas dentro dessas formações que terá uma contribuição, um olhar muito diferenciado. Então, acho que é incrível ter essa ferramenta que estamos no momento em que precisamos dessas pessoas, desses pesquisadores, para nos, de alguma forma, guiar nessa construção e nesse pensar de que forma ajudar os povos indígenas a monitorar seus territórios. Obrigado, França. Nesse aspecto, eu penso muito sobre essa disponibilidade de dados que hoje temos. existem muitos satélites, imagens de satélites que jornalistas estão usando para fazer. Mas o que está faltando de dados? Eu sei que é uma pergunta muito ampla para ser respondida, mas será que a gente pode imaginar algum nível de dado que nos ajudaria? Vocês trabalham com satélites, mas quais seriam algumas das vacunas que existem quando comunicar a mudança climática? Eu me lembro, para ajudar aqui um pouco na discussão, eu me lembro que, inspirado pela França, lembrei disso, na verdade, que tem uma pesquisa ali, naquela região, no rio Tiquié, que também fica no Alto Rio Negro, que pesquisadores indígenas trabalharam por oito anos coletando informação sobre a percepção climática que eles tinham. se o rio estava cheio, se chovia mais, se chovia menos, se isso influía na caça, se influía na pesca e assim por diante. E foi incrível o resultado porque saiu um calendário, até recomendo aí, quem quiser conhecer, fazer uma busca, chama Ciclos do Rio Tiquié, que é um calendário indígena que tinha uma precisão, uma granularidade do território que mostrava, assim, ao ponto de criar nomes novos para as estações. Eram estações móveis, não era o verão, não era o inverno, não era a primavera. Dependendo da percepção climática, novas estações iam sendo criadas. Eu achei aquilo tão fantástico porque é um conhecimento num nível granular enorme. Então, a gente vive num mundo em que tem esse tipo de informação e tem as imagens de satélites. Eu estou curioso um pouco para saber o que vocês imaginariam que poderia agregar em termos de informação a essa representação, a essa melhoria da informação sobre a mudança climática. Laura? Eu acho que você está chegando num tema que é a ética de colecionar certos dados, né? Tem áreas protegidas que não têm dados porque não tem muita presença de pesquisador e, às vezes, a presença do pesquisador não é o que é preciso nesse caso, né? Então, acho que é bem interessante considerar quais dados estão faltando, quais dados poderiam ser poderiam ser colecionados com aquele formato de ética, de respeito, talvez, que nem o calendário que você mencionou. Acho que o que a Franci falou de ter outros olhares, além do olhar mais comum da satélite, seria, só poderia somar mais a causa de proteger o meio ambiente, né? Isso pode ser também um pouquinho perigoso, às vezes, no sentido de que a gente acaba entrando numa nova área, num novo território. eu acho que se isso não for feito, se esses dados não forem coletados de modo responsável e ético, os pesquisadores correm o risco de, por exemplo, delinear fronteiras de uma maneira que nunca foi articulada antes. Então, acho que o exemplo das estações é ótimo, porque se houver uma linguagem para descrever estações que não adiram a outra concepção tradicional, as forças de concepção tradicional, que dano faz um pesquisador escolhendo uma dessas representações em detrimento da outra? Eu acho que podemos fazer várias dessas perguntas com relação ao espaço, ao tempo, precisamos de colocar um drone, um satélite e formular perguntas em relação a desenhar mapas, o que isso significa estabelecer essas fronteiras, se essas bordas nunca foram delineadas, se essas fronteiras nunca foram delineadas, se fossem delineadas por espécies de árvore ou por estações, sei lá, eu acho que há todo um conjunto de questões éticas que temos que perguntar para a gente conseguir realmente estabelecer esse conjunto de dados. que tipo de informação seria útil? Você falou sobre esses novos olhares, nos conte um pouco das vacunas que você vê. Achei bastante interessante o Cleiton falar sobre o espaço e o tempo, eu acho que nós, assim, como indígenas, a gente funciona um pouco nesse contexto de espaço e tempo, porque nós dependemos do tempo, quando você falou sobre Tiquié, eu acho que foi uma pesquisa bastante positiva para os 23 povos do Rio Negro, porque estava com essas mudanças climáticas, muita coisa mudou, a questão do tempo, porque a gente funciona um pouco com a natureza, a gente depende da... a gente seguir através de constelações, de estrelas, é como se fosse um calendário, é um calendário indígena diferenciado, e a gente funciona de acordo com as constelações, né? Época da seca, quais frutas tem, época da enchente, quais frutas tem, que tipos de peixe tem na seca, que tipo de peixe tem na enchente, quando você pode fazer roça, quando você pode fazer uma derrubada, quando você vai colher a mandioca, quando você vai colher certos tipos de fruta, então, a gente tem esse calendário diferenciado, né? Que é uma coisa que ela rege um pouco o cotidiano das comunidades, das pessoas, então, quando há essas mudanças climáticas, interfere diretamente no dia a dia das pessoas. Exemplo, claro, agora no mês de julho, teve uma enchente que nunca teve no Rio Negro, na qual teve muitas perdas de roças, de parentes, porque foi uma coisa que não estava prevista, né? Uma interferência através de desmatamento e chegou no Rio Negro aonde não há desmatamento, mas chegou esse impacto, né? Então, eu acho que, em cima disso, a gente precisa trabalhar, colher dados para poder monitorar o que há de mudanças, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode recorrer aos pesquisadores, a esses pesquisadores, a esses professores que estão aqui, porque precisamos de especialistas para ajudar a gente a entender o que a gente pode fazer, o que devemos fazer como povos indígenas do Rio Negro para justamente tentar fazer um equilíbrio, não do tempo, do espaço, mas de uma rotina das comunidades, porque acho que é uma interferência que vai diretamente nas comunidades indígenas. Então, acho que tendo pesquisadores que podem nos orientar a ter dados que podem, de alguma forma, ser útil nas construções de... que tem um programa chamado PGTA, né? de plano de gestão territorial das terras indígenas, né? Que está sendo construído. Então, a gente precisa de dados para colocar dentro desses planos de gestão, né? Então, acho que é importante. Alguém gostaria de comentar? Leiton, também, você gostaria de comentar alguma coisa? Se vocês também fiquem à vontade para comentar em que Francie ou qualquer um de vocês comenta. eu fiquei inspirado ouvindo vocês sobre a questão do monitoramento e ligar a questão do monitoramento com a transparência. Por que que também eu pensei sobre isso? Nesse momento quando todo mundo lá na COP, lá na Escócia, muitas promessas foram feitas. Ah, vamos cortar o desmatamento nos próximos nove anos, vamos reduzir as emissões em 30%, o que traz um desafio, na verdade, uma missão para nós comunicadores, como transparentar o que realmente está sendo feito. Está sendo feito o que foi prometido? O Brasil tem até uma certa tradição em monitorar o desmatamento, mas como vocês veem a partir desses desafios que são de longo prazo, o Acordo de Paris, por exemplo, tem metas para os próximos 30 anos, o que significa monitorar informações e dados pelos próximos 30 anos. Como vocês veem o papel do jornalista, do comunicador para ajudar na transparência do cumprimento de metas tão ambiciosas? Começamos com você, Laura. Eu acho que o papel do comunicador, do jornalista é manter o interesse do público mais além do que quando acabar algum evento como a reunião dos líderes do mundo para fazer essas metas e manter o sinal de atenção para continuar tendo atenção para esses assuntos e continuar tentando manter que as autoridades sejam responsáveis pelo que prometeram. Então, se os comunicadores e os jornalistas não descobrir, não falar o que está acontecendo, então o público não tem como saber se as promessas estão sendo cumpridas ou não. Então, é o papel do comunicador fazer isso e trazer a luz para o que está acontecendo na realidade. Leiton, nos Estados Unidos temos aí também grandes desafios, a transição energética, como está sendo dito, muitas promessas climáticas feitas nesse momento, nesses grandes planos de transição que estão sendo anunciados pelo novo presidente, Joe Biden. algum comentário sobre isso, uma relação entre a transparência e necessidade de monitoramento? Sim, eu acho que é um conjunto de perguntas fabulosas e que define o nosso trabalho enquanto comunicadores. Eu acho que, para mim, o conjunto de perguntas se resume a algumas dimensões. Acho que há a dimensão de uma escala espacial, que pergunta, ok, isso que a gente ouviu falar dos líderes federais ou dos diplomatas internacionais, aqui estão os compromissos feitos, mas quando buscamos responsabilização para esses compromissos e realmente cortar essa redução, reduzir as emissões, etc., aonde, até que ponto podemos realmente distinguir entre um ator subnacional e as ações de um município e as ações de um país. É muito difícil fazer isso, até para os governadores é difícil fazer isso, e é muito difícil para pesquisadores e jornalistas, porque, com frequência, os conjuntos de dados são inerentemente pegajosos e é difícil botar as nossas mãos ali. Então, há essa pergunta principal sobre escalas espaciais, porque, se a gente não conseguir lidar com a escala das reduções das emissões que é necessária para chegarmos até esse futuro que imaginamos, que é muito mais desejável do que esse em que estamos, eu não imagino o que significaria achar um caminho no sentido desse futuro. Então, a questão das escalas espaciais, eu acho que é um conjunto de perguntas extremamente importante para mim. E eu acho que também um outro conjunto de questões e perguntas que está inerente nesse lado, nessa questão, que tem a ver com o contexto local. Eu acho que, bom, os Estados Unidos podem fazer uma grande alegação a nível internacional, vimos esse acordo entre os Estados Unidos e a China ontem, e muitas grandes palavras estão naquele documento, mas na prática é realmente difícil jurar essas coisas com base nas experiências e nas injustiças cometidas em cada lugar, porque, então, sem falar nas emissões, na responsabilização, no sentido quantitativo, eu acho que há uma vasta linha de perguntas a ser seguidas, eu acho que é uma responsabilidade dos comunicadores tentar incluir experiências locais e um contexto regional com as proclamações e declarações que estão surgindo a partir, como resultado desses encontros internacionais. Pensando nisso, Franci, você, como você avalia esse momento de comunicação, dessas metas, você chegou a avaliar com seus pares, digamos, nas comunidades, como essa informação da COP chegou até lá, suas considerações sobre esse desafio de comunicar bem essas metas? A gente acabou de ver a realização do COP26, onde foram feitos vários acordos, mas, infelizmente, esses acordos não são postos em prática. Eu acho que isso é o mais desafiador, ter vários parentes aí falando, reivindicando, levando as demandas, colocando os problemas, os crimes que são cometidos, então, levando um contexto geral de luta sobre isso, e, muitas das vezes, esses acordos não são implementados, principalmente aqui no Brasil, para a gente. Seria muito bom se o governo brasileiro pudesse implementar esses acordos que foram feitos, que foram firmados nesse COP26. e o mais desafiador ainda é que, além desses acordos serem firmados, acho que não é preparado, não são preparados para estar direcionados aos povos indígenas, né? Poderia ser mais fácil que cada estado pudesse implementar nos seus estados, né? porque tem um mapeamento de quantos povos tem em cada estado, e isso facilitaria esse trabalho de implementação desses acordos, mas, infelizmente, isso não existe. E, se existir, há uma burocracia enorme para acessar o recurso, né? Abre o edital, e o edital tem vários, vários burocracias, então, a gente não consegue ter acesso a esses recursos que são dito, direcionado aos povos indígenas. Então, acho que o desafio está na implementação desses acordos, né? Alguns conseguem ter acesso, mas a maioria fica nessa questão de luta, de luta, e a gente é, claramente, a gente está nessa questão de proteger a floresta. No caso, o Rio Negro é uma região, é um território que tem a floresta do jeito que estava, imensa, enorme, sem desmatamento, mas a gente não tem acesso a nenhum recurso, né? Por mais que a gente seja protetores dessa, da floresta, mas a gente não consegue ter acesso ao financiamento nesse caso. Então, acho que o desafio é acesso a esses financiamentos. Sim, e uma das questões, realmente, da COP foi uma crítica à falta, ao compromisso real de financiamento climático, né? E como isso reflete na questão da justiça climática, ou seja, sempre, sempre como vimos na pandemia, quem são os mais vulneráveis sofrem mais e na mudança climática não deixa de ser diferente. Falando em transparência, a gente falou em transparência, a gente recebeu uma pergunta aqui da Fernanda Campagnucci, que é uma verdadeira campeã da transparência trabalhando aí, e a Fernanda que está nos assistindo. Ela mandou uma pergunta para todos, mas ela falou que achou muito interessante o que a França falou sobre o mapa não dar sempre a dimensão do desastre, o desmatamento, por exemplo, ela fala, são pequenos quadradinhos que representam grandes extensões, na verdade, e ela pede algumas dicas, tem alguma alguma forma, alguma técnica de dar uma dimensão mais real no mapa desses impactos ambientais, desses desastres? Alguém quer começar? Comece com você de novo, Laura, que teve tantas visualizações de dados sobre impactos ambientais recentes. Tem uma metodologia para tentar trazer o tamanho disso para ter consciência do tamanho, que é comparar com o tamanho que as pessoas conhecem. que nem o tamanho de uma quadra em uma cidade ou o tamanho da cidade toda, se falar que foi desmatada uma área igual à cidade tal, cinco vezes maior alguma coisa assim, isso ajuda muito as pessoas a entenderem. Também é muito importante ter o mapa junto com as histórias das pessoas que moram na área na qual você está fazendo uma reportagem, então as histórias das pessoas falando o que aconteceu na terra, as pessoas que estão ali mesmo, dá para colocar a escala humana de volta no mapa, eu acho. Aí tem várias estratégias que nem fazer o zoom no mapa interativo, dar um recorte especial, mas acho que sempre colocar o olhar humano para isso e colocar tudo em uma escala humana ajuda. há esse problema com a mudança climática que eu acho que a gente começou a entender que não adere muito sempre aos mesmos tipos de narrativas que costumávamos entender quando a gente contava essa história. tem esse livro de um autor indiano, o grande arranjo, The Great Arrangement, e ele pergunta por que não tem mais leitura boa sobre mudança climática, por que a gente tem que só ouvir histórias sobre isso, porque a história da mudança climática não é uma história que adere à narrativa tradicional, porque não tem os personagens da mesma forma, as escalas de tempo são diferentes, quem são os vilões da mudança climática? Claro que a gente podia citar alguns, mas quando a gente se confronta com uma história que não se adequa a esses dispositivos de narrativa tradicionais, aí a gente pensa assim, mas o que nos sobra, então? Que dispositivos temos de sobra? E a Laura também, o que realmente, eu me identifiquei com o que a Laura disse, é que a metáfora é um dos dispositivos que temos, um dos recursos que temos, temos metáforas visuais, então é muito possível contar uma história que comova as pessoas usando esses recursos metafóricos, então eu acho que, claro, é importante, o número, um bilhão parece muito grande, mas é muito difícil a gente entender o que é um bilhão, um bilhão de quê? É muito grande na prática, de verdade, isso, então eu muitas vezes me pego lidando com grandes números e a mudança climática é cheia de grandes números, então a gente tentando fazer isso, trazer para o contexto da metáfora, ah, agora eu entendi, isso aqui é o tamanho do Empire State Building, ou se tiver um derramamento de petróleo ou de óleo no Golfo, lá no último desastre no Golfo que a gente teve, isso seria assim na prática, então a gente não está falando sobre o óleo em si e sim, se a gente falar um bilhão de galões de efluentes de usinas de carvão, a gente vai querer saber se isso é muito ou pouco, então a gente faz um cálculo de densidade e fala, não, a gente não está falando de petróleo, mas se fosse petróleo, como seria um derramamento de petróleo ou de óleo, um bilhão de galões de óleo, bom, o Deepest Horizon foi o maior derramamento que vimos na história, então, eu acho que esses atos de narrativa comparado com uma metáfora visual são essenciais no nosso papel e responsabilidade enquanto comunicadores. como fazer um mapa que represente corretamente esses impactos? Eu acho que é difícil pensar de que forma seria melhor, melhor solução para fazer essa demonstração, porque a gente, assim, no caso, eu digo me referindo aos mais velhos da minha terra indígena, que eles não conseguiriam entender essa dimensão, essa linguagem técnica usada para representar esses desmatamentos, ou seja, lá outra situação, mas acho que, assim, usando uma coisa, uma linguagem que eles saibam entender, vamos supor, o campo de futebol, eles sabem que é o campo de futebol, já é uma coisa grande, então acho que é só um exemplo claro, assim, de entendimento, eu levei meu pai para o sul e ele ficou muito assustado em ver vários, não é desmatamento, já é uma coisa daquela região, ou então passamos perto onde tinha soja e o tamanho já é assustador para ele, então, no retorno, ele ficou contando para outros velhos, aí ele falava que havia um desmatamento muito grande, vamos supor, não, o desmatamento era o quê? Cinco campos de futebol, não, era nove campos de futebol que a gente não vê para outro lado, então acho que é uma linguagem que ele conseguiu usar para explicar para outros velhos da comunidade, essa dimensão do desmatamento que é onde há essa produção de soja, de milho, de outras coisas, então acho que, mas indo para o mundo indígena, qual seria a linguagem usada para eles entenderem essa dimensão toda do desmatamento, de poluição de rios, buscar o meio, uma linguagem que seja acessível para povos indígenas, mas eu acho que usando uma linguagem simples que dê para a gente ter uma noção do que é isso, acho que isso é importante, mas é desafiador, porque eu acho que não tem como fazer para usar, acho que não tem um método para fazer isso, então a gente vai, de alguma forma, se adaptando a essas produções e a gente que está nesse mundo acadêmico, que já consegue entender isso, a gente tenta de alguma forma traduzir na língua indígena para eles entenderem esses mapas que são construídos. Francia, eu vou continuar contigo, eu infelizmente não li a sua tese, mas eu pesquisei e vi que você fez uma tese que falava muito sobre conhecimento banil e daquela região do Rio Negro como uma representação do mundo e foi muito interessante também durante esse período da pandemia ver representações artísticas da pandemia. Acredito que você talvez conheça o Jaime Diacara, que é um artista indígena que está em Manaus e ele pintou durante toda a pandemia representações do que era o vírus, do que era o vírus, o coronavírus, o que era a doença, o Covid, e muitas vezes aqui dentro das minhas limitações eu via que era uma visão muito global, como se o mundo estivesse doente. Outro líder indígena, o Copenau, o David Copenau, fala muito sobre isso, que a ganância pelo ouro, que é a mineração ilegal que se expande tanto nesse momento na Amazônia, é um sinal de uma doença, como se tirar o ouro fosse tirar um pus da terra. O ouro tem que ficar ali. Então, me inspira essa pergunta, como esses outros mitos, não vou chamar de mitos porque não são, esses outros conhecimentos ajudam a representar um problema global como é a mudança climática. Você vê alguma coisa nesse sentido? Eu sempre digo que dentro das nossas narrativas, sempre há uma explicação para tudo, até porque há uma explicação para isso. Eu acompanhei um pouco também dos trabalhos do Jaime, que é um excelente artista, indígena, um parente desse ano. O que você falou sobre ouro, sobre essa questão da poluição, da mineração? Porque, dentro das nossas narrativas, sempre há o surgimento desses momentos. No caso, para a gente, segundo as nossas narrativas, o ouro é um cocô de um ser chamado e que é uma coisa ruim, que há por trás disso, a ganância, o dinheiro. Então, se ela veio de uma parte de um corpo de um ser que é ruim, então, já vem essa coisa de morte, de doenças, porque surgiu de uma pessoa não tão bem. Então, há uma explicação para isso. é o que você falou, no que veio era para estar aí, não pode ser tocada. Assim como a doença, a doença, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, já era previsto pelos nossos pajés. E hoje, quando você senta para conversar com os mais velhos da comunidade, eles conseguem, de alguma forma, puxar na memória essas falas, esses relatos, dizendo, não, o seu avô, naquela época, já havia previsto de que essa doença aconteceria, e hoje está acontecendo. Então, já tinha sido visto, né? É através de outros cosmos, através de sonho, através do uso do paricá, né? No momento de cura ou de proteção, eles conseguem ver o futuro, né? Então, acho que é uma doença que justamente saiu dessas extrações de minérios, né? De ouro, de outras coisas. Então, é uma coisa ruim que, a partir da retirada do ouro, ela coloca para fora doenças que a gente chama doenças do mundo, Doenças que vêm a partir do vento. além de outras coisas também que o capitalismo acaba também fazendo, né? Então, é... E no final da tarde, às vezes, quando você conversa com os mais velhos, eles conseguem ouvir a voz do tempo, né? Da natureza, dos sinais que a natureza, que o mundo, dá sobre esses momentos de tristeza, de perdas, sinais que alguém morreu, que o espírito está retornando para a casa de morte, né? De cada povo. Então, eles conseguem perceber essa linguagem, né? Então, eu acho que dentro da minha dissertação, eu trago um pouco a partir do momento que o mundo era pequeno, a partir do momento de todo o processo de transformação da humanidade até no momento atual, né? Então, para entender justamente essas transformações, e que nada foi feito por acaso, tudo foi pensado para a gente hoje, né? Se temos um território, se temos florestas, se temos seres invisíveis, se temos lugares sagrados, se temos rituais, se temos clãs diferentes, povos diferentes, tudo foi pensado ao longo de todo o processo, né? Não é por acaso que as mulheres menstruam hoje, é porque dentro do processo de transformação das narrativas aconteceu esse processo, então, há uma explicação para tudo, se eu digo para tudo, é porque há essa explicação sobre mudanças climáticas, é porque que tem pessoas gananciosas, porque que tem pessoas que defende, né? A causa indígena, e porque que tem outras que sempre pensam no capitalismo, então, há esse processo de transformações, né? Às vezes eu faço pergunta para o meu pai, por que que existe pessoas ruins, né? Por que que existe outras coisas? Aí ele sempre responde, não, era para acontecer, porque o Deus nosso, que é o Ian Periculi, já deixa as escolhas para a pessoa, para ver se a pessoa vai ser uma pessoa honesta, ou vai preferir seguir para outro caminho, né? Então, porque o Deus que fez a gente, ele poderia muito bem criar todos para o mundo igual, para o mundo justo, né? Mas ele sempre deixa escolhas, então, acho que tem esses momentos de transformações, é por isso que às vezes a gente diz, né? Que os mais velhos poderiam ser ouvidos mais, né? Eles poderiam ser consultados mais para entender o mundo, né? Principalmente quando se diz sobre mudanças climáticas, os nossos avós, pais, têm muito a contribuir, né? Justamente para a construção dessas informações, né? Obrigado, Francis. Obrigado pela abertura em contar tudo isso para a gente e aqui também isso traz exatamente uma nova camada, né? Para a gente pensar sobre essas coisas, que eu acho que relacionamento com o que o Clayton estava falando sobre a dimensão do tempo, né? Como esses problemas, complexos que a gente enfrenta hoje nos desafiam sobre o nosso conhecimento do tempo e falando da nossa profissão, um jornalismo tão imediatista, eu acho que a questão passa a ser essa, como a gente lida com essas escadas de tempo de uma forma distinta. Convido o público a enviar perguntas, O debate ainda tem aí um pouquinho de tempo para a gente ouvir as perguntas de vocês e eu estão chegando algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Uma pergunta diz respeito a essa questão da justiça climática e a disponibilidade de dados ou informação. Vocês veem mais lacunas nos países em desenvolvimento, no qual, por exemplo, o Brasil se incluiria? falta mais informação ou a falta de informação influi nessa questão da justiça climática, por exemplo? Um de vocês gostaria de comentar, Laura, Cleito? Eu posso comentar um pouco, quando eu comecei a trabalhar com dados de desmatamento da Amazônia eu fiquei surpreso que tem esse sistema de monitoreamento e tem bastantes dados no Brasil, na verdade, comparado com Estados Unidos, acho que Estados Unidos não tem uma cultura de monitoreamento de desmatamento e fogo em nossas áreas naturais, né? Então, acho que a divisão não é sempre país em desenvolvimento ou não em desenvolvimento, mas eu acho que o Brasil em particular tem uma cultura e uma prática de monitoramento que sempre pode ser melhorada, mas que é muito boa na atualidade. sim, isso é verdade, eu acho, na verdade, é uma pergunta tão fascinante, essa questão é muito fascinante, será que há uma lacuna de dados em qualquer lugar do mundo e será que essa falta de dados resulta em inação, inatividade? Existe isso de injustiça climática? o que me vem à mente imediatamente provavelmente a resposta é sim. Se a gente não consegue dar um nome a alguma coisa é difícil confirmar isso, então, certamente, mas eu me encorajo muitas vezes pela disponibilidade de conjuntos de dados proxy que estão por aí, porque talvez a gente não conheça, mas todas as perguntas, talvez a gente não conheça a resposta para todas as perguntas com a glanuralidade que pretende responder, mas mesmo no caso de fluxos financeiros, de fundos ou de uma nação para outras, há digitais, há fingerprints, há digitais, impressões digitais de injustiça, por exemplo, eu fico pensando o que a gente chama da lacuna da adaptação, muito da finança, climática, as finanças climáticas entram em projetos de mitigação, etc., e é verdade, em muitos lugares do mundo, quando a gente faz perguntas, mesmo a nível de continente, por exemplo, você se dá conta de que não é verdade, enfim, em alguns estados, por exemplo, na Oceania, em alguns países que são ilhas, a gente vê poucas finanças públicas indo para adaptação e mitigação, que não é válido para os outros lugares do mundo, que entram em uma escala mais continental, mas o que isso nos diz é que, claro, está acontecendo porque a necessidade está ali, porque, na verdade, a elevação do nível do mar já está afetando essas comunidades no sul do Pacífico, etc., então, aí é que há essa lacuna de adaptação, então, eu acho que a resposta a pergunta é sim, a falta de disponibilidade de dados implica em uma falta de ação, e, ao mesmo tempo, se a gente olhar pela lente disso e olhar outros conjuntos de dados que talvez possam servir como proxy para o nosso questionamento inicial, talvez a gente consiga seguir no sentido de um entendimento, de uma ação potencial, mesmo quando há muitas caixas pretas e sombras. Muito obrigado, obrigado. É uma pergunta que se relaciona com isso, eu creio, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo desde o início aqui, vou endereçar a Francie e depois vocês podem comentar também. A pergunta é da Esther Oliveira, ela comenta que ela percebeu que as falas aqui no nosso painel trazem pelo menos dois sentidos para os dados, um é quanto a informação consolidada, que sejam mapas, gráficos e índices, mas também traz uma concepção de dados como uma observação empírica, como ressaltou a Francie. Como abordar essas diferentes camadas de dados, evitando estabelecer uma hierarquia entre conhecimento científico ocidental e a relação aos conhecimentos tradicionais? Acho que a Francie certamente pela trajetória de chegar no museu recentemente pode nos contar um pouco sobre isso. desafiador. Muito desafiador. Acho que são coisas que podem ser construídas ao longo desse processo, né, de pensar em coletivo, pensar junto com as organizações indígenas. Hoje, aqui no Brasil, temos organizações indígenas a nível regional, estadual e nacional. Então, acho que entrar em parceria com essas instituições e ver de que forma, né, fazer esse trabalho coletivo, porque acho que é de suma importância ter dados, né, ter olhares indígenas inseridos nessas formações de construção de dados, de mapas, fazer uma consulta, né, com as comunidades indígenas, porque acho que fazer um trabalho de coleta de dados, coleta de informações, ouvindo, eu creio que há uma construção muito rica de informações, né, até para ajudar a pensar sobre, vamos supor, sobre mudança do tempo, né, o que os mais velhos têm a dizer sobre mudança do tempo, né, seja verão, inverno, por mais que isso não faz parte do nosso mundo, mas a gente consegue fazer uma tradução para uma linguagem que seja acessível, né, então acho que é esse processo de construção é sempre essencial fazer uma consulta para as comunidades indígenas, eu acredito que essa questão de consulta seria legal fazer com todos os povos aqui do Brasil, né, mas infelizmente não temos ainda isso, temos uma parte que são, que tem, porque para fazer pesquisa precisa de recurso, né, eu acho que é um dos desafios também, porque até então o Brasil é muito grande, mas eu acho que há se pensar nessas possibilidades de entrar em parceria com essas organizações indígenas para a construção de dados, né, acho que assim, nessa questão de muito técnico desse outro lado não é uma coisa que eu domino tanto, né, porque é uma outra história, uma outra camada de conhecimento, agora se me dissesse assim, como que a gente vai para a Roça Fran, como que a gente faz isso, eu tenho certeza que eu estaria dando uma coisa muito detalhada, né, Eu acho que você está sendo modesta, Fran, porque realmente a cada fala sua eu estou me inspirando cada vez mais, eu estou pensando aqui principalmente num trabalho, aqui um pequeno adendo, eu e a Laura a gente trabalhou muito juntos em projetos e uma das coisas que a gente sempre tentou fazer é essa mistura entre camadas de dados e camadas de histórias, já que a Esther fez a pergunta e falou em camadas, como é que você combina uma coleção de histórias, que poderia ser uma coleção de relatos orais, de informação dos anciãos sobre o tempo, com camadas de dados científicos vindo com satélites, a gente conversou muito já sobre isso, como um dos seus pensamentos sobre como combinar camadas, vamos dizer, qualitativas e quantitativas, alguma coisa nesse sentido. Sim, assim, no meu caso, assim, quando começo a pensar nessa possibilidade de ter essa ferramenta de coleta de dados e dados, assim, o que vem na minha cabeça não são nem linhas, dados de construção de mapa, o que vem já em mente é quantas espécies tem, quantos tipos de não sei o que mais, quantos tipos, fazer o monitoramento mesmo do que tem no território, porque acho que dá para usar essas ferramentas para outras coisas, de quantas espécies de madeira de lei, sabe, assim, quantas espécies de animais tem, quantos lugares sagrados tem, quais são os nomes, ou então, destinado só roça, uma coisa que eu gosto, roça, quantas espécies de maniva, quantas frutas são plantadas numa roça, então, acho que é uma ferramenta que a gente pode usar em vários âmbitos, sabe, de estudos e de pesquisa, e principalmente para também, sabe, monitorar o desmatamento, ou então, lugares de mineração, acho que é o ponto importante, né, fazer mapeamento desses lugares, eu acho que usar essas ferramentas ou coletas de dados para monitorar o território mesmo, né, então, acho que a gente, a pergunta seria de que forma vocês podem nos orientar, né, a usar, né, ou a ajudar vocês nessa, nesse pensar, né, desse mundo, desse novo mundo de tecnologia, de que forma a gente pode contribuir, né, com vocês que são comunicadores, jornalistas, que vocês têm um papel fundamental ao nos orientar, né, em determinados assuntos, ou temas, né, porque acho que a gente está aí para contribuir nessa questão, né, do trazer o nosso conhecimento, e vocês vêm com uma orientação, o que a gente pode fazer, né, para ajudar vocês a pensar, ou então, a gente, no caso, a gente fica disponível para ser agente, né, de coleta de dados, porque a gente mora nas comunidades, a gente conhece a região, a gente conhece as comunidades, a gente se torna porta-voz no mundo indígena, nessas coletas de dados, mas se for, pensa, Fran, o que você quer fazer? e eu iria logo sobre frutas, né, diversas frutas, conhecimento do território, onde fica perto de açaí, onde fica outro, onde fica outro, eu logo usaria para fazer o mapeamento do que tem naquele território. Deixa eu levar sua pergunta, então, aqui para a Laura e para o Cleiton, como é que vocês veem essa integração que inspira vocês a ouvir essa pergunta da Franci? Eu só quero falar que acho que com certeza é necessário fazer uma colaboração na coleta de dados, tem muita evidência de como isso torna uma história mais real, mais impactante, né, não só pegar os dados e depois construir uma narrativa, construir a narrativa junto com as pessoas que são diretamente afetadas pela situação, né, a gente estava falando de dados qualitativos, dados quantitativos, misturar esses dados e tentar perceber o que é importante para as pessoas impactadas pelo que estamos falando é muito importante, eu acho. eu acho que eu só acrescentaria que é a única coisa responsável a ser feita, talvez do ponto de vista ético, mas eu acho que instrumentalmente, por exemplo, como jornalista, você tem que estar interessado em se comunicar o mais eficientemente possível, eu acho que não não haja uma hierarquia de métodos aqui, mas o ato responsável da comunicação é oferecer a história completa e oferecendo a história completa implica, oferecer a história completa implica usar todo o kit de ferramentas que você tem disponível, então, há essa prerrogativa nessa questão de que quando você faz o entendimento hierárquico de métodos, o que vai aonde, o que fica em cima da pirâmide, etc., mas eu acho que eu rejeito essa prerrogativa porque se a gente se concentrar no objetivo, na meta de fazer uma história, contar uma história responsável e uma comunicação eficiente e o que isso envolve, eu acho que é o desejo de usar as ferramentas apropriadas para o trabalho que talvez sejam diferentes em cada caso, mas se a gente se concentrar nessa meta de ter uma comunicação efetiva e atingir a audiência com essa pergunta, entender bem a nossa audiência e o nosso público e a maneira pela qual esse público vai se encaixar com o seu material, daí os métodos que você vai usar para contar a sua história e comunicar os seus dados podem variar, mas você não vai ficar pensando neles de forma hierárquica e sim em termos de estrutura comunicativa e que melhor serve a sua narrativa para cumprir com o seu objetivo. Eu não sei se a Laura falou de forma intencional, mas saiu uma palavra muito bonita, você falou colheita de dados, eu achei que já ficou como uma coisa bonita para o nosso painel, desde uma coleta de dados. É meu portunhol ali, invadido em meu falar. Eu não queria destacar, a Laura estudou um montão aqui na USP, aprendeu esse português perfeito, mas saiu aí uma colheita de dados que ficou poético, então vamos trabalhar na colheita de dados. Tem uma pergunta do nosso colega aqui da Escola de Dados, o Adriano Belisari, que ao ouvir essas últimas intervenções sobre a necessidade de um mapeamento comunitário, de identificar o território com grande granularidade, se existe algum risco nisso. Pode existir um risco, a gente falou sobre a ética na coleta de dados, mas existe algum risco em fazer esses mapeamentos muito detalhados que poderiam, em última instância, jogar contra as populações locais ou causar mais danos ao meio ambiente? Existe algum risco nessa cartografia tão detalhada? França, você vê algum risco? Acredito que se há um... Porque para se fazer uma colheita de dados, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Vamos fazer a coleta de dados para quê? Qual é a finalidade desse trabalho? Ela vai ser útil para quê? Estamos fazendo esse trabalho para quê? Qual é o objetivo desse trabalho? Então, acho que antes de fazer esse trabalho, tem um... Tem um... Um trabalho por trás disso, né? Qual é o nosso interesse em fazer esse trabalho? Então, acho que a partir do momento que há uma demanda, há um problema, então, a partir desse problema, a gente vai pensar de que forma, no que a gente quer colher, né? Quais os dados nos interessam para fazer esse trabalho, né? Então, acho que todo trabalho pensado, construído em coletivo, é um trabalho que tem a dar certo, né? Para a construção, e acho que construção, acho que coleta de dados sempre dá um resultado bastante positivo, né? porque a ideia é ter dados, a ideia é ter dados na mão e dizer, não, está aqui o resultado e a gente quer fazer isso com essa produção, no caso, né? Então, acho que sempre há uma coisa boa, né? Que vai sair, ou então um texto, uma narrativa, dados, né? que a Laura falou, qualitativa, né? Tem todas, tem toda, tem uma linguagem, né? Nessa área de jornalística, o nome já é difícil, né? Então, sempre há uma intenção por trás de tudo isso, né? Então, acho que é uma coisa muito clara no Rio Negro, na terra indígena do Rio Negro, quando se pensou nessa produção do PGTA, né? Foi feito um projeto muito grande, isso foi pensado com os 23 povos do Rio Negro, foram escolhidos bolsistas, né? Para integrar a esse trabalho, foi incluído organizações indígenas e, junto, cada região fez o trabalho de levantamento de dados. Quantas pessoas tinha, quantas roças cada família tem, quais são os lugares, quais são os nomes. Então, se construiu um documento sobre o território do Alto Rio Negro. Então, saiu no final o livro com todas as informações daquela região. Então, se pensou, se construiu coletivamente e o resultado é hoje um grande livro que tem todas as informações sobre os 23 povos. Então, acho que quando você tem um objetivo, sempre dá certo, né? Então, acho que a prova é porque teve uma intenção boa, né? Acho que quando você pensa algo bom, sempre tem um resultado positivo. Falando em design de pesquisa, está aí a França botando a ética em primeiro lugar. e pensando no risco que os dados nos trazem, é impossível não pensar nas redes sociais, né? Recentemente, a gente tem falado dos riscos que o Facebook nos traz para as crianças, um tema que está forte nos Estados Unidos, quente nos Estados Unidos nesse momento. Houve muita discussão sobre a época das eleições, a questão da privacidade, a manipulação de algoritmos para mostrar a informação, desinformação, né? Mas vamos inverter um pouco esse nosso risco. Tem alguma coisa que os dados das redes sociais, essa massa de dados que é gerada pelo Twitter ou Facebook pode ajudar na comunicação da crise climática? Clayton, começamos com você e depois eu passo para a Laura. Sim, é uma pergunta fantástica. Certamente os conjuntos de dados são perigosos se usados inadequadamente. e eu iria até mais longe, eu diria que provavelmente corremos o risco de entrar em território perigoso com qualquer conjunto de dados que a gente se depare, porque isso nas redes sociais, nos governos, por si, porque a tendência é da pessoa de fato, talvez, glorificar ou falar mal de alguns dados em relação a outras informações. Se você extrapolar com base nas conclusões que você retira de algum conjunto de dados pequeno, quantitativo, e fizer grandes alegações com base nesses dados, eu acho que você está fazendo um desserviço. E o desserviço é inerente a esse tipo de erro comunicativo. Então, eu acho que, tendo dito isso, dados climáticos em geral sofrem de um certo, uma certa ambiguidade com frequência, porque é difícil delimitar esses conjuntos de dados geológicos, meteorológicos, com as experiências das pessoas. Então, mais concretamente falando, eu diria que a pessoa também corre o risco na comunicação de dados de se destacar demais da experiência humana ao comunicar esses dados. Mesmo nos casos onde temos dados quantitativos amplos, mesmo porque os modelos climáticos são bem bons no momento, conseguimos fazer alegações bem impressionantes sobre o futuro e com uma resolução espacial mais alta, mas se essas só forem as únicas alegações que estamos fazendo ou se estivermos errando na interpretação desses modelos complexos, quando não estivermos fazendo serviço à ciência, não estaremos fazendo justiça com a nossa audiência, estaremos literalmente comunicando mal e isso é desinformação, então, na verdade, a desinformação para mim é uma função menos das redes sociais e mais das conclusões inadequadas com base em qualquer conjunto de dados. a má intenção em desinformar, não necessariamente com dados, porque a capacidade de desinformar, como a gente viu, já era uma técnica muito antiga, não dependia necessariamente de dados para se desinformar. Laura, você tem alguns pensamentos sobre o papel das mídias sociais e essa crise climática? Quando eu penso nessa pergunta, eu penso nos meus alunos que muitas vezes têm dificuldade em trabalhar com dados porque são comunicadores, são jornalistas e muitas vezes não trabalharam com dados antes de chegar na minha aula, né? E eles gostam de comunicar essa experiência humana através de entrevista, através de foto, de se expressar pela linguagem escrita, né? Aí, às vezes, os meios sociais formam um caminho para eles ver como que os dados encaixam dentro dessas narrativas que eles já conhecem, já são talentosos para construir, né? Aí, a oportunidade deles não só compartilhar as narrativas de dados deles, mas também de ler e olhar para as experiências dos outros que também estão trabalhando com dados, sejam outras pessoas novas que estão expressando a situação ambiental na qual eles moram, ou sejam profissionais que estão utilizando os meios sociais para compartilhar informação científica, eles conseguem se empolgar um pouquinho com isso e eu acho que isso é um lado positivo dessas ferramentas que existem. Claro, tem lados negativos também, mas, que nem o Clayton e o Francis falaram, se a intenção é boa, dá para fazer coisas boas com esses dados também. Com certeza. e eu vi uma grande empolgação quando surgiram as redes sociais por essa capacidade também de fazer um mapeamento coletivo, de você buscar informações de pessoas, a gente fez em algum momento em um site ambiental aqui no Brasil, um mapeamento coletivo de pessoas que estavam falando sobre queimadas, então, vejo por esse lado muito similar ao que você falou, Laura. A gente vai se aproximando do final, os últimos dez minutos, antes que eu peça para que vocês façam uma consideração final, chegou aqui uma outra pergunta sobre como, porque houve uma discussão recente em jornais internacionais, quais seriam os melhores termos para definir o momento que nós estamos vivendo, é crise climática, é colapso climático, é emergência climática, é mudança climática, eu posso ajudar um pouco falando que a mudança climática ou a mudança do clima é um termo científico aceito, digamos assim, o painel internacional de mudanças climáticas que é o órgão científico supremo que nos valida a informação científica sobre a mudança climática usa a mudança climática, a mudança climática é como um fato científico que está em curso, a mudança do clima, agora os outros talvez tenham um uso mais político, talvez eu convide o Clayton a fazer uma consideração e depois a gente faz essas considerações finais. Sim, eu tenho muita dificuldade com essa pergunta, com essa questão, e eu acho que a gente precisa com certeza ser cauteloso nessa questão, certamente nos Estados Unidos, porque com a mudança climática, todo, porque o coronavírus também foi uma questão bem polêmica, vimos a politização da ciência e mostrar o seu lado mais feio e com relação à linguagem e à comunicação ativa, o que você faz em termos de parceria, eu acho que a resposta é, eu acho que há uma abordagem que necessariamente tem algo a ver com encontrar com o seu público onde ele está, que não sugere que a pessoa deva dançar ao redor de um sujeito. Na verdade, isso sugere que você, como comunicador, precisa ouvir, precisa entender por que eles têm as reações que têm a um dado uso da linguagem em seu nome. Então, será que a razão pela qual eles estão tendo essa reação é porque eles se sentiram feridos por vocês de alguma forma? Então, eu acho que há uma abordagem que diz que isso aqui é realmente uma oportunidade para o diálogo e, com frequência, os passos errados na comunicação que cometemos são mal entendidos que temos, que têm a ver com uma experiência política, mais com isso do que com um desacordo sobre a questão ou discordar da questão. Eu não sou alguém necessariamente que acredita que se você mostra para uma pessoa o mesmo fato repetidamente vai fazer eles mudar de ideia. Não, a gente já falou, a gente realmente quer saber mais. Então, eu acho que, para mim, a primeira abordagem tem a ver com diálogo e encontrar um território, um chão comum, digamos assim, com o qual a gente consiga se identificar. E a segunda seria colocar um pouquinho a linguagem de lado e pensar que tal a gente não converse sobre uma escolha de palavras e sim vamos olhar para uma foto ao mesmo tempo, todos juntos, ou uma visualização. E é isso que a gente está falando o tempo todo aqui. A gente não precisa usar a expressão mudança climática. Se você simplesmente mostrar uma fotografia de uma seca de 100 anos, eu acho que há um poder comunicador na imagem que faz muito do nosso trabalho, da linguagem. Então, eu encorajaria os contadores de histórias em geral a pensarem de forma mais criativa a respeito da maneira como estão relatando as suas histórias. As gerações, acho que elas realmente nos mostram um caminho dessa intersecção que a gente pegou desde o início, trabalhar com representações desse momento de crise. Acho que em todo temos unanimidade que vivemos um momento de crise. Então, acho que com essa consideração eu posso passar e pedir para que vocês pensem em uma consideração final, que nos deem uma consideração final nesses últimos cinco minutos que vocês gostariam de deixar para o público como uma mensagem de trabalhar com a informação, informação de qualidade, declarar essa perspectiva do dado que é tão importante nessa conferência e a mudança climática. Há uma mensagem no final. Começamos com você, Laura. Eu só gostaria de falar que não é preciso ter medo de se aprofundar nos dados. Como comunicadores temos a responsabilidade de fazer isso e precisamos fazer isso do jeito mais ético possível, mais colaborador possível, mas sem se preocupar assim com ah, os dados são uma coisa que é impossível entender, impossível se penetrar. É sempre uma coisa que eu vejo nos meus alunos de novo, né? Tipo, o medo aos dados, os dados como uma coisa que não pode estar errada, mas os dados são humanos também, são feitos por humanos. Então, é isso. Colaborar e analisar sem medo os dados que temos. Obrigada, Laura. Franci, como foi para você aqui no meio desse monge de jornalista? Você deixa para a gente. Ah, o mundo é muito complexo, né? Eu acho que vocês estão, cada um de vocês estão de parabéns, né? Por realizar esse trabalho tão incrível, tão complexo também, que é trabalhar com dados é uma grande responsabilidade, né? E, ao mesmo tempo, vocês são parceiros que podem estar aí para dizer, não, o dado é isso, né? Alguém falar, dizer que não, não há desmatamento, mas aí vocês entram com essas informações e comprovam o contrário. Então, vocês se tornam uma ferramenta muito importante nesse mundo de dados, né? Nesse mundo de construção de dados, de mapeamento. então, a gente precisa, né? Desse mundo de comunicação, de jornalismo, porque é uma parceria, né? É um parceiro que temos para a luta, né? Principalmente na questão de mudanças climáticas, do desmatamento. Vocês acabam nos auxiliando e se tornando alguém muito importante, né? Porque comprovar um dado não é qualquer um que sai fazendo, né? Vocês são profissionais nessas áreas. Então, vocês são grandes parceiros do movimento indígena ou de qualquer povos que vão estar aí precisando desse apoio, desse auxílio, dessas orientações, né? Então, obrigado por essa partilha, né? Por esse momento incrível de poder ouvir a Laura e o Clayton e você, Gustavo, nessa mediação dessa roda de conversa. Eu sempre digo e afirmo que muitas falas que eu faço eu não venho como antropóloga, né? Eu venho muito mais como uma mulher indígena que vive numa comunidade indígena que tem esse outro olhar pela experiência que eu tenho nessa contribuição de alguém que mora numa comunidade indígena. Então, a gente acaba se fortalecendo nessas relações de construção de outro olhar diferenciado. Então, parabenizar a todos e a gente se coloca à disposição para contribuir, para tirar uma dúvida ou para contar uma narrativa. A gente se coloca à disposição, né? De cada um de vocês e agradecer a todos pelo convite, né? Com a Catura T. muito obrigada. Para você, Franci, eu queria realmente agradecer como você veio de coração aberto para essa fala e me inspirou muito. Eu falo com muita sinceridade, me inspirou muito nesse debate nas suas falas. Cleit, uma mensagem final para o nosso público. Eu só vou ecoar a minha gratidão a todos vocês. Eu agradeço por tolerarem a minha falta de conhecimento do português participando desse painel. Foi uma conversa maravilhosa. Eu volto a um pensamento que já falamos antes, que é eu passo meus dias em conjuntos de dados quantitativos. Eu sou um cientista de dados por treinamento, eu uso machine learning, eu faço trabalho com isso, eu penso muito sobre a utilidade dos dados quantitativos e, de fato, vocês com as suas sugestões, o que eu digo para vocês, deixo com vocês a ideia de que não há nada de especial com relação a dados quantitativos, é só uma ferramenta na caixa de ferramentas das comunicações e também no kit do jornalismo investigativo. Então, eu acho que nós não estamos acima na hierarquia de nada com relação ao jornalismo, eu acho que essas são as coisas que são todas coletivamente, elas ajudam a contar histórias mais impactantes. Então, eu vou voltar à conversa que tivemos antes sobre o relacionamento entre conhecimento tradicional e dados qualitativos e informações quantitativas, métodos estatísticos. se ao invés disso a gente pensar sobre as comunicações de dados ativa que está alinhada com as metas primárias das comunicações e estratégias como um todo e a gente tem que entender o nosso público e eu acho que em última análise somos melhores contadores de histórias e conseguimos sim usar uma variedade de métodos ou layers. Obrigado, Cleiton. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado aos participantes, Laura, Cleiton, Franci, a essa plateia que mandou para a gente também muitas perguntas e quero mencionar que amanhã é o último dia dessa conferência incrível, CODA, então, que vocês participem no último dia, agradecer muito a organização do pessoal da Escola de Dados, da Open Knowledge Foundation, do Google News Initiative que participou também e todos que apoiaram esse painel. Foi muito inspirador, muito obrigado, foi um prazer e deixo aí uma boa noite, um bom final de semana para todo mundo. Acho que é isso. Obrigada. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.